Estou aqui em Alto Vermelho, município de Batalha, Piauí, e de longe eu avistei essa árvore, eu acho que é o Pau d'Arco, e não tinha como não registrar porque é um verdadeiro espetáculo. É muito bonito, vamos ver lá, mais de perto. A natureza era todos os dias nos surpreende, com a diversidade de cores. É um verdadeiro espetáculo, da natureza. Isso no sertão do Piauí. É um verdadeiro espetáculo.